E olha só gente, nós começamos a edição de hoje com um crime bárbaro em Presidente Prudente. Um homem de 23 anos matou a ex-namorada com quem tinha um filho. Ele deu mais de 30 facadas na vítima. Ao vivo de Prudente, o repórter Rubens Nakato tem os detalhes. Oi Nakato, muito bom dia pra você. Quais os detalhes aí desse caso? Bom dia Casa Grande e bom dia a todos. Olha, esse crime, como você já disse, brutal, com requintes de crueldade, isso tudo aconteceu na casa da mãe da jovem. Evelyn, de 19 anos, estava sozinha com o filho de apenas dois meses que tinha com o ex. Ela e o rapaz acusado pelo crime tinham terminado o relacionamento. Segundo a polícia, ele não aceitava o ponto final na história e premeditou o crime. Na noite de ontem, foi até a casa da Evelyn, no Jardim Barcelona, na Zona Oeste, aqui de Prudente. E depois de discutir com ela, ele a esfaqueou por mais de 30 vezes. Casa Grande, a delegada responsável pelo caso, disse que ele é um rapaz muito frio, agiu pra matar. E depois de cometer aí essa brutalidade, trocou as roupas que ficaram ensanguentadas e foi pedir, sabe o quê? Uma pizza. A mãe da jovem estava na igreja. Quando chegou em casa, encontrou a filha morta e o bebezinho na cama chorando muito. Horas depois, quando o William, que é o acusado, foi preso, ele confessou tudo o que fez a polícia. Já tinha passagens por outros delitos. O velório da jovem começa daqui a pouquinho, depois do meio-dia, no cemitério Campal, onde também acontece, onde também será realizado o enterro. Casa Grande. Rubens Nakato, que história cruel é essa? Como que uma pessoa, você prestou atenção nos detalhes que o Nakato contou pra gente? Como que uma pessoa tem a frieza de depois de fazer tudo o que fez, dar 30 facadas, deixar a criança ali na cama e ainda pedir uma pizza? Seria uma forma de tentar despistar a polícia? Seria uma forma ali também de mostrar a frieza que ele tem, de não se importar com o caso? O que eu sempre falo, viu Nakato, aqui no nosso jornal, sempre comento com quem tá em casa é o seguinte, pessoal, fim de relacionamento, não deu certo? Vai um pro lado, o outro pro outro e todo mundo segue a vida normal. Não tem que ter esse poder de posse, essa ideia de posse, né? Essa possessividade, achando que realmente alguém é dono de alguém, ninguém é dono de ninguém. Então, não deu certo o relacionamento? Não são mais felizes juntos? Tem que seguir a sua vida, deixa a pessoa ser feliz e encontrar uma outra pessoa. Isso é uma coisa doentia, uma coisa possessiva, que infelizmente, Nakato, tem se tornado mais comum do que a gente imagina, né? São vários casos envolvendo crime espacionais e esse que o Nakato trouxe em detalhes pra gente agora, que deixa todo mundo revoltado. Nakato, obrigado pelas informações. Bom dia pra você e um bom trabalho.